Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo. Gente, como que eu tô branquela, né? Comecei a gravar aqui e percebi que eu tô precisando de tomar um sol. Urgente. Tava aqui testando umas maquiagens minhas que estão guardadas há um tempo, mas no meu rosto não tem nada, gente. Eu tô branca, né? Jesus! Branquíssima, branquelíssima. Precisando de uma vitamina D aí. Eu abri uma enquetezinha lá no Instagram. Aliás, não foi nem enquete. Eu pedi pra deixarem no direct pra mim sugestões de vídeos aqui pro YouTube. Eu sei que muita gente que tá lá é daqui, né? Que acabou me conhecendo aqui no YouTube e acabou migrando pra lá. E gente que já tava lá que acabou vindo pra cá. E eu vi que vocês gostam mesmo de rotina de vida real mesmo, né? De bagunça da casa, organizando a bagunça. É, eu também gosto. Eu amo ver as pessoas arrumando a casa delas. Deixa nos comentários aqui pra mim se você é uma dessas pessoas que gostam de ficar vendo outras pessoas arrumarem a casa. Então hoje eu vou gravar um vídeo assim bem realzão mesmo pra vocês, ó. Começando daqui do meu quarto aqui, ó. Nem cama eu arrumei hoje. Tem umas roupas ali também que eu acabei de recolher e joguei ali. Falei, vou gravar um vídeo agora, né? Porque agora é o momento certo, porque a casa tá virada, gente. A gente tá um bagunçado. É, me conta como que tá na casa de vocês a questão das férias escolares. Porque aqui em casa tá um caos. A gente, nossa, que claridade, gente. Deixa eu sair daqui de perto da janela. É, é um caos, né? Criança fica o tempo todo querendo atenção. E aí a gente tem que ficar se desdobrando. Não sei vocês, mas os meus filhos comem o dia inteiro. O dia inteiro fica. O Gabriel principalmente. Mãe, quero coisa pra comer. Mãe, eu quero comer. Mãe, me dá uma coisa pra comer. O dia inteiro. Então assim, ainda bem que as férias dele essa semana é a última semana. Graças a Deus. E ele também tá doidinho pra voltar pra escola. É, então eu vou começar a organizar essa casa aqui, né? Vamos parar de blá, blá, blá. Vou pedir pra vocês deixarem o like. Se inscreverem também no canal. Gente, eu tô impressionada com a minha brancura. Gente do céu. Olha esse aqui. Jesus, amado. Sol. Preciso de sol, gente. Vai, bora. Arrumar essa casa. E aí, eu tô impressionada com a minha brancura. E aí, eu tô impressionada com a minha brancura. E aí, eu tô impressionada com a minha brancura. E aí, eu tô impressionada com a minha brancura. E aí, eu tô impressionada com a minha brancura. Dá a dica pra vocês, ó. Desse cabide. Foi a melhor coisa que eu comprei. Foi ele. Cabide de veludo. Mas nem pelo fato de ser de veludo, não, gente. Por conta desse detalhe aqui, ó. Ele roda. Ó. 360. 360. Então, aquele negócio de colocar a roupa, de repente. Eu gosto de colocar elas todas viradas pro mesmo lado. E aí, às vezes, acontecia nos meus cabides antigos, que eram de acrílico. Acontecia de eu colocar. E na hora de eu colocar lá no cabide, no guardar roupa, eu via que não tava na posição dos outros. Aí, tinha que tirar a roupa, virar o cabide e recolocar a roupa. E com esse negocinho aqui, com esse gancho que roda, gente, é a melhor coisa. Porque independente do jeito que você colocar a roupa, você só vai lá. Em direita, né, o gancho pro lado que você quer. E pronto. Aí, elas outras ficam todas... Opa! Ficam todas viradas pro mesmo lado. Então, é bem, bem, bem prático. Quando eu acho que eu sou muito melhor, melhor. Ficam todas viradas pro mesmo. Eu coloco, gente, as mantinhas que a gente usa pra verminha, eu coloco na cama. Antes eu não fazia isso não, sabe? Eu dobrava, enrolava e guardava no guarda-roupa. Mas ocupa espaço no guarda-roupa e sem contar que depois tinha que ficar tirando o guarda-roupa e colocar na cama, ou seja, uma coisa que vai usar todo dia, então eu já estico por baixo de tudo. Depois, vem participar, fica ali no cantinho ali, ó, que você já vai pegar na nossa cama. E aí depois que eu coloco as mantinhas que a gente usa, porque a gente usa duas mãos, tá? Uma minha manuteada, porque já tomava cobertinha de noite, eu sempre ficava sem, e aí eu comecei a colocar duas cobertinhas, uma pra cada uma, né? E aí eu já deixo aqui na cama mesmo, pra ir pra ser isso. De noite só tiro o edredom, tiro a coxa que eu coloco também, e pronto. Esses dois mantinhos já ficam pra gente se cobrir, né? Acho que fica mais prático aí, não precisa ficar gastando espaço do guarda-roupa, né, gente? Pra quê que eu vou ocupar espaço que eu vou usar? Então, usar todo dia, né? Tchau! 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 Macho de Música Aí eu tô muito triste Porque aí vai voltar Minha fé Vai voltar minhas alas Vai voltar suas alas, né? Tá, guarda sua mirinha lá Na cómoda Ele ama, gente Acompanhar um Um youtuber infantil aqui do Do youtuber Gato Galáctico E ele tem uma sandalinha E aí eu comprei a sandalinha pra ele Então ele tá eufórico esperando a sandalinha Chegar, que aí ele quer ir No primeiro dia de aula, da volta às aulas Ele quer usar a sandalinha do Gato Galáctico É isso, né? Então a euforia dele É por causa da sandália também Mas por causa das aulas também Antes de comprar a sandalinha ele já tava doidinho pra voltar Eu já arrumei a cama, gente Eu vou virar a câmera pra vocês verem Assim, ó A caixa, vocês lembram, né? A caixa que tava lá no corredor da intrasala e a cozinha Veio parar aqui A esperteza da dona Camila Que achou, gente Que caberia isso debaixo da cama Só que a caixa é muito grande A caixa é gigantesca Muito maior que a cama Então eu cheguei a colocar Eu e a Giovana Colocamos ela aqui debaixo O Chaco tava trabalhando Aí a caixa ficou aqui, ó No meio do caminho Aí quando o Chaco chegou do serviço Aí eu ajudei ele, né? A gente colocou encostadinho ali Mas assim, vai me dando uma agonia, sabe? De ver essa caixa aí Então eu preciso dar um jeito logo Marceneiro tá difícil, gente De vir pra fazer trabalho pequeno Então assim Não é lardeza minha, né? Eu já conversei com vários Eles falam que faz o trabalho, né? Que é fazer um acabamento Aqui em cima Pra fazer chegar no teto Não é pra ficar parecendo Armário planejado Que eu quero fazer isso Não, gente É mais pra parar de juntar pó Em cima mesmo, sabe? E aí já ia ser uma maneira De aproveitar, né? Essas madeiras aqui Mas tá difícil De achar alguém Que venha fazer esse trabalho Inclusive se eu não conseguir Achar ninguém Vou ver o que eu faço Com essas madeiras Pra tirar daí Porque eu odeio coisa assim Sabe? Entulhada nos canos da casa E a caminha ficou assim, ó Então eu usei o edredom branco Que tá sempre aqui E a coxa Pode parecer muita coisa, gente Mas não é, né? Porque as coxas que a gente usa As coxas não, né? As mantinhas de microfibra, ó No caso são duas que eu falei, né? Uma pra mim e uma pro Thiago Então a gente acaba deixando aqui Antes eu dobrava, sabe? Colocava no guarda-roupa Aí de noite tinha que tirar do guarda-roupa E botar pra cama Então eu prefiro esticar na cama Já fica aí E é bom que já dá volume na cama também E a cama fica mais fofinha Aí ficou assim, ó Bem clarinha Tonzinho de bege Tonzinho de branco Que eu gosto da caminha assim Inclusive Dá pra ter puxado mais pra cá A dobra aqui ficou muito grande, ó Muito grande Dá pra ter puxado pra cá Pra ficar Pra ficar tampando mais a cama Eu gosto mais E aí ficou assim Agora bora passar um aspirador Nessa casa também Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Eu joguei uma água, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Que eu coloco De vez em quando eu viro Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau olhando pro chão só, eu gosto de passar o aspirador todo dia, mas tem dia que não dá, né, às vezes não dá tempo, correria do dia a dia, às vezes acaba não dando tempo, mas eu gosto de passar porque eu acho que mantém a casa mais limpa, né, ainda mais que a gente não gosta de pisar no chão de sapato, né, só tá descalço sempre, aí sobe no sofá, aí sobe na cama, então se o chão não tá limpo, acaba que a casa inteira também não fica limpa, então eu gosto, eu gostei, gente, do espaço que ficou aqui, ó, ó, com o espaço bem, bem bom aqui na entradinha aqui de casa, gostei, e assim, eu tava aqui limpando aqui e pensando nessa questão de das pessoas gostarem de assistir vídeo de limpar na casa, peraí, gente, que eu vou pra um lugar mais claro porque tá muito escuro, parece, aqui tá melhor, é, no Instagram, principalmente, eu sigo algumas pessoas, gente, que não, já falaram que não gostam de mostrar a casa quando tá bagunçada, que só mostra a casa quando a casa tá limpa, peraí, gente, eu vou apoiar vocês aqui. Então, gente, é, tem pessoas que não gostam, né, de mostrar na internet a casa suja, eu sigo uma moça em específico, eu não vou falar o nome dela aqui, e perguntaram pra ela assim, nossa, mas a sua casa tá sempre tão limpinha, como que você consegue, tá sempre tão organizada, você tem criança, e aí ela foi e falou, gente, minha casa não é limpa, né, é limpa e organizada o tempo todo, é que eu não gosto de mostrar quando tá suja, não sei o que, tenho vergonha de mostrar bagunçado, e assim, eu fiquei refletindo muito sobre isso, sabe, porque tem pessoas que olham isso na internet, a casas perfeitas, casas, né, toda hora limpa, e a pessoa pensa assim, gente, como que eu não consigo fazer isso, por que que ela consegue? E a pessoa às vezes fica se sentindo mal por conta disso, e assim, eu não tenho nenhum problema de mostrar bagunça, eu acho que eu teria vergonha se eu vivesse na sujeira e na bagunça sempre, né, enfim, mas assim, agora esse ciclo, né, de limpa, bagunça, limpa, bagunça, é normal, gente, pra mim é o ciclo saudável da vida, né, se a louça tá suja de coisas, foi porque a gente teve uma refeição ali em família juntos, sabe, você tem brinquedos espalhados pela casa, é porque tem uma criança saudável correndo pela casa brincando, então assim, faz parte da vida, né, e é normal na casa de todo mundo, né, minha, né, de vocês, né, de todo mundo, mas às vezes a gente vê esse tipo de pessoas que só mostram o lado bom das coisas, né, porque a gente na internet, quem tá aqui na internet como eu, a gente escolhe o que a gente vai mostrar, né, não é tudo também que a gente mostra, né, a gente tenta ali, né, só que tem gente que às vezes mostra uma vida perfeita demais, né, e isso acaba causando frustração em quem tá assistindo, né, porque a gente sabe que não existe vida perfeita, nem aqui, nem aí, e nem em lugar nenhum, nem nos famosos, nem em lugar nenhum, não existe, não existe isso, e eu não tenho problema nenhum de mostrar a bagunça, agora tá arrumado, por exemplo, né, mostrei bagunçado no começo do vídeo, agora tô mostrando arrumado, e daqui a pouco vai tá bagunçado de novo, tá tudo certo, né, faz parte, é, eu queria que durasse só um tiquinho assim, sabe, mais de tempo limpo, mais arrumado, mas eu sei que faz parte, né, é isso aqui, é, eu sigo uma moça na internet, gente, ela é uma arquiteta, eu não lembro o nome dela, e todo mundo espera, né, ela tava falando esses dias que todo mundo espera da casa dela, de quando vai, né, na casa dela, por ela ser arquiteta, espera que a casa dela seja aquela, é, aquela casa de capa de revista, sabe, tudo em ordem, tudo organizado, tudo lindo, tudo maravilhoso, e aí as pessoas entram no apartamento dela, e o taco é taco de madeira, sabe, e tem riscos no chão, o cooktop dela é de indução, assim como o meu, e tem riscos no vidro, marcas de copo nos móveis da sala, e as pessoas às vezes ficam cobrando ela assim, ah, quando que você vai reformar, quando que você vai trocar esse cooktop, quando que você vai trocar esse piso, e aí ela falou assim, gente, eu não vou, eu não vou trocar, né, da onde vocês tiraram que eu vou trocar? Ah, mas tá arriscado, e aí ela falou, são exatamente essas marcas que contam a história da minha casa, porque esses riscos no chão, eu olho pra eles, eu não vejo como um risco no chão, uma coisa, ah, que tá estragado, eu vejo como, eu lembro das festas que eu dei na minha casa, e que fizeram esses riscos, as pessoas dançando em cima desse chão que fizeram esse risco, as marcas de copo nos móveis, a mesma coisa, as festas, as resenhas na casa dela, dos amigos, e aquilo ali foi uma consequência dessas festas, então ela enxerga dessa forma, né, que cada coisinha ali, que pra outras pessoas que tá vendo pode ser às vezes um defeito, uma coisa que precisa ser arrumada, pra ela é algo que conta a história da casa dela, né, e eu acho que é muito isso, né, não existe esse negócio de casa perfeitinha, casa 100% arrumada, 100% organizada toda hora, quando você vê esse tipo de conteúdo na internet, saiba que a pessoa às vezes arrumou pra aparecer no vídeo, né, eu inclusive já me peguei fazendo isso lá atrás, fazendo isso, sabe, de às vezes, ai, eu vou gravar vídeo lá, principalmente pro Instagram, aqui pro YouTube, já desde o começo eu já sempre mostro mais a realidade mesmo, mas no Instagram, lá quando eu comecei, eu me preocupava muito em mostrar tudo arrumadinho, sabe, ai, não quero que as pessoas vejam minha casa bagunçada, e que bobeira, né, gente, é, casa de todo mundo é assim, e uma casa que não é assim, ao meu ver, tá, gente, é minha opinião, é uma casa que não é vivida, né, porque uma casa viva de verdade tem isso, né, tem bagunça, aqui em casa, por exemplo, a gente tem, durante a semana a gente faz muito isso por conta do horário de trabalho do Tiago, permite a gente assistir televisão, a série, filme até mais tarde, mas de final de semana isso é mais, é mais constante de acontecer, a gente entra madrugada adentro assistindo as coisas, gente, a minha sala fica uma bagunça, sabe, no dia seguinte, tipo, no domingo de manhã, por exemplo, você acorda assim, a minha sala parece que passou um furacão lá, é coberta, é brinquedo do Gabriel jogado, às vezes um copo, um prato de alguma coisa que a gente comeu, que ficou em cima do home, e que na hora dali que a gente foi dormir, simplesmente deu sono na gente, a gente foi todo mundo dormir, largou tudo lá, mas assim, eu acho que isso é sinal da casa estar sendo bem vivida, sabe, vocês estão conseguindo me entender? Então a gente vive de verdade, eu conheço pessoas que você pode ir a hora que você for na casa delas, e a casa é impecável, sabe, tipo assim, impecável, e eu acho que é uma casa triste, sabe, porque é uma casa que, ao meu ver, gente, é minha opinião, me conta aí a opinião de vocês, é uma casa que demonstra pra mim que ali ninguém faz nada, sabe, não tem uma festinha, não tem uma baguncinha entre famílias, sabe, pessoas se divertindo na casa, sabe, porque, querendo ou não, bagunça é sinônimo de vida, então, tipo assim, enquanto houver vida vai haver bagunça, então, assim, não conseguiria às vezes viver numa casa tão certinha assim, sabe, porque pra mim acho que foge de uma casa saudável, maneira que eu penso, tá, gente, eu sei que tem gente que conhece diferente, me conta aqui o que vocês acham. E foi isso, gente, o vídeo, eu vou encerrar aqui, eu tô com bagunça aqui na minha frente, inclusive, vou me encerrar o vídeo com bagunça, começando com bagunça, eu vou me encerrar com bagunça, eu vou lavar essa louça aqui daqui a pouquinho, eu vou encerrar o vídeo pra ele não ficar muito longo, porque eu ando percebendo que vocês andam gostando de vídeos mais curtinhos, inclusive eu quero que vocês coloquem pra mim aqui nos comentários, vocês gostam de vídeos longos aí, tipo de 20, 20 e tantos minutos, 30 e tantos minutos, né, eu já cheguei a fazer vídeo assim, ou vocês preferem vídeos mais curtinhos ali, entre 15 minutos, 12 minutos, me conta o que vocês preferem, porque eu ando percebendo que vocês estão preferindo mais vídeos mais curtinhos assim, então por isso que eu ando fazendo vídeos mais curtos, mas se vocês gostam de vídeos maiores assim, me contam aqui nos comentários que eu volto a fazer vídeos mais longos também, então agora eu vou encerrar, pra eu lavar essa louça e fazer janta, pra sujar de novo, e aí a gente entra nesse ciclo sem fim, e é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá, eu quero só pedir pra vocês deixarem um comentário, né, no vídeo, o que vocês acharam, essa reflexão que eu fiz aqui com vocês, se inscreverem também, caso não sejam inscritos ainda, deixar aquele like esperto no vídeo, que isso é muito importante pro canal, me ajudem aí a chegar em 10 mil, 10 mil inscritos aqui do canal, uma meta aí, e aí eu preciso de vocês, né, pra vocês me ajudarem, e é isso, gente, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau